Muito pai essas roupas, prefiro logo uma camisa de time Nike Shocks, bermuda jeans e o Invicta no pulso, chama mais atenção que o Ferrari. Irmão, você quer usar a camisa de time? Você usa a camisa de time. Mas brother, camisa de time com bermuda jeans, irmão. Com relógio Invicta, aquele bagulho dourado imenso. Passa, esse é o bagulho mais badara que tem. Sabe o que você faz? Escreve badara na tua testa. Pelo amor de Deus, eu não quero nem você aqui no canal, você não tem nada a ver aqui com o canal. Realmente não tem como você gostar disso aqui, porque você é o badara original, tá ligado? Vai curtir outros conteúdos bem longe da gente.